Música Música Somos amigos, amigos do tempo, amigos de vocês Somos amigos, amigos do tempo, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do tempo, amigos de vocês Viver a vida Viajando nas canções Viver cantando Alegrando os corações Viver os sonhos O que aconteceu Vagir amigos Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos Amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos de vocês Amigos de vocês